Oi meninas, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo, e aí eu quis aproveitar que eu tinha saído e tô com ânimo e tal, tô com uma carinha mais, uma carinha de saudável e tal, então resolvi fazer um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é uma tag, já faz bastante tempo que eu queria responder essa tag, então vai ser hoje, tá? Vamos lá, pra começar lá o vídeo não ficar muito longo, e a tag é sobre tag te conhecendo melhor. Como eu já tenho um canal há mais de um ano, né, e tem algumas meninas que eu tenho mais contato e outras não, então eu acho que seria mais do que justo, né, fazer um vídeo pra vocês, assim vocês podem me conhecer um pouquinho melhor. Então, vamos lá, primeiro eu vou estar olhando aqui pro lado, tá meninas, porque o computador tá aqui, então, tem Michelle Barreto Schroeder, né, em um sobrenome em inglês Schroeder, e em dinamarquês Schroeder, parece um palavrão, né? Onde você mora? Eu moro na Dinamarca, há nove anos. Estar na TV, eu sou casada, também há nove anos. Tem filhos? Não, não tenho filhos. Comida favorita? Tem algumas exceções, mas são raras, assim, mas eu como de tudo, arroz, feijão, feijoada, buchada, tudo que é comida que colocar. Eu só como iló na mesa, então, se um dia você me convidar pra comer na sua casa, não se preocupe, porque eu, quer dizer, que eu não gosto mesmo, mas eu como, se tiver na mesa, tal, até pra não desfazer quem preparou a comida, né, também por educação, é giló, que o bicho é amargo pra caramba, né, vamos concordar que Deus me livre. Então, seria giló. Bebina favorita? Bem, aqui a gente faz bastante jantar, mas não é nada, assim, muito reta, né, digamos assim, politicamente correta com bebidas, essas coisas. Então, seria Coca-Cola. Não, desculpe, seria água e suco. Bem, deixa eu dizer. Eu não tenho, assim, nada que eu não goste em mim. Eu sou perfeita com o corpo que eu tenho. A gente tem que se adaptar, é assim mesmo que a gente é. Primeiro, a gente tem que se amar interiormente e depois, né, fisicamente. Eu acho que quando você se gosta, eu tô muito feliz com o meu corpo, com a minha aparência, com o cabelo, com tudo. Eu não tenho nada... Tinha só as manchinhas das espinhas que estavam me incomodando um pouco, mas eu aprendi a conviver com elas e a aceitar, né, até porque pra eu não entrar em paranoia e tudo mais e hoje já não me incomoda mais. Como você se... Da forma... Quando eu estou ajudando e, tipo, que tento tirar proveito e excluo, assim... Como é que se diz? Eu corto logo uma pela raiz. Acontece algumas vezes de algumas meninas no Facebook dizer, assim, que... Ai, quase não tem maquiagem, quase não tem isso e aquilo. Aí eu vou e mando e depois de algum tempo eu acabo vendo as fotos no... No Facebook, que a criatura às vezes tem mais maquiagem do que eu. Então eu acho isso meio que um absurdo, assim, a pessoa mentir, querer tirar proveito do outro. Eu sempre tenho uma palavra que... Não... Não... Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. E também é... Se você... Se você faz, às vezes, com alguém, lá na frente alguém vai fazer com você. Então, eu me defino, assim, uma pessoa amiga, companheira, gosto de ajudar os outros. Sou super simples, com os pés no chão. Não é pelo fato de estar morando na Europa que eu vou me achar e... Achar que eu sou melhor que os outros. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo e... Até me sinto meio esquisita, assim, quando eu faço um vídeo todo produzido. Porque raramente vocês vão me ver desse jeito. Porque eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu... O meu sonho é... O meu sonho é... Eu queria poder ajudar todas as crianças que moram em abrigos a dar a elas, não só os brinquedos que elas gostariam, né? Que elas, por licença, se divertir. Mas eu gostaria muito de dar amor, de poder visitá-las constantemente, de brincar com elas. De dar esse carinho, de dar bens materiais também, porque eles precisam disso, né? Eles precisam... As minhas precisam de roupas e de maquiagens pra poder se sentir um pouco mais... Gente, né? Digamos assim, né? Não que eles são animais, mas é porque eles estão lá e o único carinho que eles têm são do pessoal próprio que trabalha nos abrigos e das poucas visitas que vão lá. E o outro maior sonho que eu tenho, que eu ainda quero um dia fazer, se um dia eu tiver essa oportunidade... Eu sempre converso com o meu marido ali no futuro, de quando ele não é mais trabalhado, a gente vender tudo que a gente tem, tudo, tudo mesmo. Colocar um mochila nas costas e viajar nos países pobres durante um ano pra ajudá-los. Da melhor maneira que a gente puder ajudar. Dando carinho, dando amor, conversando. E viver junto com eles... O nosso intuito, o nosso plano é de ficar em cada país três meses ou um mês, não sei ainda exatamente. Vivendo com eles e tomando banho, comendo do jeito que eles... Da maneira como eles vivem mesmo, precária. Porque, gente, nessa vida a gente não vai levar nada. A gente não vai levar Mac, Benefit, a gente não vai levar Minerals, não vai levar pincel, nada disso. Então eu acho que isso é uma coisa assim, será uma experiência que com certeza vai mudar a minha vida. Então esse é um meu sonho e eu sou totalmente desapegada das coisas materiais. Eu aprendi a me desapegar das coisas materiais e isso faz uns três anos. Eu posso dizer pra vocês que mudou a minha vida completamente em inúmeras coisas. Então é isso, meninas. O próximo assunto é... Quer dizer, a próxima pergunta é... Qual o seu pior defeito? Eu sou super ansiosa e sou perfeccionista. Mas é um perfeccionista que não chega a incomodar os outros, sabe? Eu faço as coisas do meu jeito. Mas também sou bagunceira algumas vezes. Não sou aquela perfecionista que causa problemas pros outros. O que eu puder fazer pra não incomodar, eu faço. Sou super pontual também. Acho um atraso, uma falta de educação imensa. E o meu maior defeito é roer as unhas. Também tenho esse defeito. Mas fazer o que, né? Eu acho que pra mim o que é importante pra pessoa é a pessoa ser humilde. Ser caridoso. Lembrar do próximo. Como eu disse anteriormente, dessa vida a gente não leva a nada. E eu digo que isso por isso é próprio. Quanto mais você faz pelo outro, mais você recebe. Você recebe um gesto de carinho, um sorriso. É o melhor presente que você pode receber quando você ajuda alguém. Então, eu acho que o mais importante de uma pessoa é ela ter caráter, ter simplicidade e humildade. Seria isso. Qual o tipo de filme que você mais gosta? Eu gosto de comédia romântica. Eu gosto de filme de ação. Eu gosto de filme de criança. Desenho animado, essas coisas. Eu gosto de... Eu gosto de... É... Esses três tipos de filmes que são... Que eu gosto. Não gosto de filme de terror, essas coisas... De filmes. É. Isso. Qual a estação que você mais gosta? Eu adoro a primavera e o verão. São as minhas estações favoritas. Eu detesto inverno. Outono. Outono é bonito porque as flores, né? Caem e tal, tudo mais. Mas quando começa a esfriar, gente... Eu detesto. Apesar de morar em um lugar muito frio. Com certeza. Lugares frios, pelo amor de Deus, já basta aqui, né? Não rola, não. É... Bom, essa próxima pergunta é que é a oitava série. É... Mas eu não me sinto menor do que ninguém por causa disso. Até porque eu acho que... Eu conheço pessoas que já fizeram não sei quantas faculdades. Duas faculdades e... E não é tão inteligente. Eu acho que a melhor escola é a escola da vida, sabe? É o que você aprende no dia a dia com as pessoas, com o próprio ser humano, com você mesma. É... Eu não vejo... Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Só porque tem... Só porque é engenheira, só porque é dentista. Ou só porque é um gari e tudo mais. Pra mim, todo mundo é igual e... Não vejo diferença nenhuma. Eu gostaria muito de fazer... Um curso de maquiagem. Mas aqui na minha cidade não tem. O lugar mais próximo seria três horas de carro daqui. Então, não dá. E eu gostaria de fazer uma faculdade de turismo. Mas também não dá. Seria só em Copenhague, que também é três horas. Então, não dá. Então, paciência, né? Eu não vou morrer por causa disso, porque eu não tenho uma faculdade de turismo, né, gente? Velha mora no Brasil, em Belo Horizonte. Chama Micheline. A minha irmã mais nova mora no Chile. Chama Milani. E o meu irmão chama o Wilton. Você vê, o pessoal do Nordeste é super criativo. Levantar o garfo. Ó. Coisa melhor. Eu não pratico nenhum esporte. Eu fazia academia normalmente antes. Três vezes na semana antes de eu começar a trabalhar. Só que aí, depois que eu comecei a trabalhar, o meu horário ficou muito complicado. Porque tem dias que eu chego em casa às 5h30. Às vezes eu chego às 6h30. E aí, eu chego em casa acabada. Só o farrapo. Então, por esse motivo, que eu não faço nenhuma faculdade. Ou, desculpa. Não faço nenhum exercício. Até porque eu ando 5 horas por dia no meu trabalho. Então, eu já... Acho que com o coração eu já caminhei demais. Já fiz exercício demais. Mas eu gostaria, sim. Se eu tivesse tempo. Qual o seu time? Gente... Eu não torço pra nenhum time. Eu só vejo futebol na Copa. E só mesmo no Jogo do Brasil. E mais nenhum. Não sou muito fanática de futebol. Eu acho uma bobagem esses homens, essas pessoas que ficam se acabando, se matando por causa de futebol. Sendo que é o bolso dos jogadores de futebol que tá bem recheado. Com suas garagens com 2, 3, 4 carros. Suas contas bancárias rechuchudas. E as pessoas se matando nos campos de futebol. Eu acho isso uma... Tudo bom e melhor. Eu não iria. Não faço questão. E detesto esse tipo de jogo desse jeito. Que pode ficar se matando por causa de... De time. E até porque muitas pessoas inocentes já morreram por causa disso. Quando tipo... Ah, hoje meu corpo precisa de um pouco de açúcar. Então eu vou lá e como um pouquinho. Mas normalmente o meu preferido mesmo é salgado. Qual animal você mais gosta? E o que menos gosta? O animal que eu mais gosto é cachorro. E se fosse pra dizer um animal desses pequenos, assim, que eu não gosto. É, sabe? Algumas pessoas tem cobra como bicho de estimação. Ou aqueles ratinhos. Eu acho nojento. Não, não gosto. Se eu for escolher um animal de estimação, pra mim, seria só cachorro e pronto. É... Porque não é um animal que dê tanto trabalho. Sabe? Coelho e gato são animais que eu não gosto. E fica muito com a minha opinião. O que eu gosto é de cachorro. A próxima perguntinha, e eu acho que é algo que eu também, meninas. É... Que tipo de música você gosta? E é que eu não gosto. Bem, eu gosto de... Vamos dizer assim. Pelas cantores, né? Na verdade. Eu gosto de... Adrião Canconhoto, Marisa Monte, Carolina. Eu gosto de algumas músicas da Maria Gadu. Eu gosto de... Bob Dylan, por incrível que pareça. Eu gosto de algumas músicas da década de 70. Eu gosto de... Dos sambas de Zeca Pagodinho, né? Que é um sambinha mais calminho, assim. Martinho da Vila. Não gosto de rock pesado, sabe? Metallica, Sepultura, essas coisas. Não gosto de funk. Não gosto de... Baiana, mas a gente acaba mudando, né? Então, não gosto mais. Eu gosto... Estou apaixonada com a trilha sonora de Gabriela. Eu já ouvi muitas vezes. Eu gosto das músicas da Adele. Eu gosto de... Algumas músicas sertanejas, mas eu gosto daquelas sertanejas de raízes, sabe? Aquelas bem mais antigas, assim. Sabe? Moda de viola e violão. Essas eu gosto também. Porque me recordam muito de algumas coisas da minha vida. Espero que vocês gostem. Não estou criticando. Gosto daquilo ou outro. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.